Você me apareceu, fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada virar tudo Me deixou mudo, de tão tamanha Cê minha canha, minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha é o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço A azeitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada virar tudo Me deixou mudo, de tão tamanha Cê minha canha, minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha é o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu, fez o tudo virar nada E vice-versa, foi submersa A azeitona da empada que era eu Você é a dona do caroço Da azeitona da empada que comeu Você me apareceu, fez o nada virar tudo Me deixou mudo, de tão tamanha Cê minha canha, minha estranha É o prazer de que sempre padeço É do fim começo e reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Minha estranha é o engano de minha certeza É o insano que é na beleza A tristeza que me...